Fala galera, beleza? Seguinte, tem todo o universo na degustação do whisky, que é quando você tenta fazer casamento com comida. Então se você tá bebendo um whisky determinado e às vezes ele combina muito bem com uma carne, às vezes ele combina muito bem com peixe, às vezes ele combina muito bem com um chocolate. Então, uma dica muito rápida de hoje, só que eu queria documentar o início dos meus estudos sobre pairing, que a gente chama, food pairing, que é tipo casamento de comida com whisky. E uma dica é, se você tem chocolate, principalmente se for chocolate amargo, ele vai cair muito bem com o seu whisky. Então, se você tem whisky, já agora mesmo, já se serve, toma uma dose, toma uma mordida de chocolate amargo ou chocolate ao leite, mas o amargo é melhor. Depois bebe mais um pouquinho, que casa muito bem, vai ficar muito bom. Beleza? É isso, um minuto de vídeo. Valeu, tchau! Tchau!